Eu estou aqui com a nova rainha do Festival do Pirarucu 2024, Lia Barbosa. Foi com muita luta, com muita garra, com muito esforço. Foi dias e dias de ensaio, dias sem dormir e foi que veio o resultado certo. E é isso aí, é a rainha do 21º Festival do Pirarucu. A quem você dedica esse seu importante título de beleza? A todo o município de Cotias, porque não é meu, é nosso. Prefeito Amarajás, sonho realizado no que o senhor fez tanto por Cotia do Araguari. Mudou, mudou, completamente transformada, linda, maravilhosa, Cotia do Araguari. Seu comentário, Arte TV. Sérgio, toda a equipe da Arte TV, estamos felizes, é muito gratificante. Para a gente, veio um sonho realizado. Nós que nascemos aqui nesse município, crescemos aqui, conhecemos a história daqui. E ter feito um pouquinho do trabalho, juntamente com a minha equipe de governo, com todos os colaboradores. Mudando a vida das pessoas, melhorando a cidade, as comunidades. A gente sente muito feliz. Então, assim, hoje é um momento de gratidão para mim. Primeiramente, é o Papai do Céu, que é o grande mentor de toda a nossa história. E a população sempre compreendeu o nosso trabalho e nossos apoiadores. Então, assim, hoje é festa. Mas não é só festa porque está gostando do festival. Porque o município melhorou, as pessoas estão alegres, as pessoas estão felizes. E quando o povo está ferindo, a gente vai ser feliz. Sim, prefeito. E uma das suas grandes batalhas era essa estrada, Macapaco Dias. E por incrível que pareça, ela está sendo concluída no final agora da sua administração. É, este é um sonho. O nosso conhecimento tem 32 anos, mas é um sonho de 50 anos. E graças a Deus, graças ao governador, graças ao nosso senador Davi Ocolumbre, que apostou nesse projeto, graças à nossa coragem de ir buscar junto a eles, nós estamos finando o mandato. E no final do mandato, concluindo a P70, ou seja, que é a P110 aqui, conectando verdadeiramente Cotias para o Papai e para o Brasil. O senhor vai estar entregando para o novo prefeito uma Cotias mais linda, bonita, maravilhosa, impecável. E torço que ele saiba administrar e tenha pelo menos um pouco da competência que o senhor tem. Obrigado, obrigado. Sim, verdadeiramente, nós estamos entregando a prefeitura de Cotias, o município de Cotias, bem melhor do que recebemos, com certeza. organizado, planejado. E nós torcemos que o futuro prefeito possa cuidar de Cotias, amar com Cotias, como nós sempre fizemos. Porque nós seremos o primeiro prefeito da história deste município, que vai sair da prefeitura e vai continuar morando neste município. Então eu torço que tem tudo certo, porque eu quero ver a nossa terra cada vez mais bonita, mais desenvolvida, e quero ver o nosso povo cada vez mais feliz. Muito bem. O Davi vem? O Davi vem? Então avaliando, eles estão aqui com o Davi, o governador, o ministro Valdez, estiveram aqui segunda-feira, estão tentando, mas se não vier, vai ver outros representantes. A última vez eu encontrei com eles no Afuá, no Festival do Camarão, os dois, o governador e o Davi. É, exatamente, ele estava lá, ele me convidou, não deu para ir, mas o Davi é o maior parceiro nosso aqui. Conhece Afuá? Não, o Davi não está presente aqui. Vai mostrar o grande público que se faz presente aqui, em Cutias. Muita gente, mais um show. E vamos fazer esse registro aqui para a Arte TV. Agora você... Sente o cheiro pra me enlouquecer. Sente os braços pra me abraçar. Sente o corpo pra me dar prazer. Cutia agora vai cantar. Antes, me deixe só, princesa. Não, 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 me deixe só. Eu te quero tanto Não me deixe só Princesa, não me deixe só Eu te amo e sou naquela peça Você me tirou para dançar Sente o teu corpo no meu colapso Não me deixe, não me deixe, não me deixe Vou te levar Envolvido com o som dessa dança Sei que você vai me confessar Bate, bate, sofreu em dança Deixa me mexer na dança Quero que tu vai dançar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que sonar Pra me conquistar, você tem que sonar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que sonar 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 Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida Simplesmente para preparação de amor Nessa coisa eu faço pra você Tente entender Você é seu amanhã, talvez E é por isso que eu peço De outra vez Do meu sentimento por você Nesse meu amor eu se quero Na caixão que sou Arte TV, Festival do Pirarucu, Cutias Posso qualquer coisa pra dizer Você só precisa ouvir dizer Diz o que eu faço Supermercados Santa Lúcia Prefeitura de Cutias Domestilar Pontuada construção Natura e Vida No Pato Aval Ducas Veículos Para você ter energia solar Na sua casa, no seu comércio Sistema on grid, off grid Com técnico, com especialista, com profissionais Entendeu? Com garantia ainda É a Infor Solar, tradição que já vem de longas datas É isso, Infor Solar em Santana No canal da Fortaleza Nosso amigo Darlan Infor Solar Qual é o telefone da Infor Solar, hein? Você sabe? É esse Infor Solar você pode ligar pra 9155-7608 Repeteco 9155-7608 Tenha energia solar Na sua casa Porque o preço que está Da energia comum Aquela tradicional Né, meu amigo? A energia solar, pô É pra sempre